Baixa, baixinho, baixinho Baixa, baixinho Baixa, campeão Baixa, baixinho Baixa, baixinho Baixa Uma pegada primeiro, Fabinho Vai, Fabinho Boa, campeão, agora, campeão Embora, fique mais em casa A pegada apenas na perna, Fabinho Agora, quem vai querer sentar Raum cumprimento vai puxar, Fabinho Comece a segurar esse joelho aí, ó Só essa pegada esquerda HE, 몸 Carriol, seguram a pegada Circulam, pegada íio Circulam Uma pegada, cara! Uma pegada da mão. Uma pegada para estourar. Estoura, estoura, estoura! Agora, de poder ainda. Não deixa, não deixa o papil! Isso! Agora não deixa o papil! Agora não deixa o papil! Não é muito jeito, papil, estoura! Com a mão esquerda, mas... Não deixa! Não deixa o papil! Não deixa o papil! Desculpe! Capião, instiga sua base direita para trás. Henrique! Não deixa ele voltar. Não deixa ele voltar. Capião, vai pegar ele para o moleque aí, ó. Se liga, deixa ele entrar para o moleque. Não deixa ele entrar para o moleque aí, ó. Volta sua base, instiga sua base para trás. Capião, sai muito de cima dele. A tua perna tem que ir para trás, pô. Volta a perna, vem! Vai, vai, vai! Vai, vai! Au! Volta o votito! Volta o votito! Respeste a meme esquerdo. Vai, vir! Asc vertigo... Fartirão! Solta, solta! Sobe! Sobe! Fрач, vem a sua, logo. Sobe! Flevanta a Valerias. Tomei a sua... F pants, come a esse... Fules, come a esse... Fais patde as suas... Fale! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL